Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Existe um grupo, uma ONG na realidade, que o nome é Católicas pelo Direito de Decidir. E nós sabemos que esse grupo de católicos não tem nada, porque tudo que eles pregam e querem são coisas contrárias ao que está na doutrina católica. Pois bem, em 2020, o Centro Dom Bosco entrou com uma ação na Justiça para que essas mulheres não pudessem mais usar o nome Católicas, justamente porque não são católicas mesmo, não vivem o que está escrito nos documentos da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica. E o Centro Dom Bosco ganhou. Porém, porém, houve uma reversão dessa situação. Quero ler para vocês aqui, para vocês verem o absurdo. Matéria do ACI Digital. A ONG, Católicas pelo Direito de Decidir, conseguiu na Justiça o direito de usar novamente o nome. Uma proibição de usar a palavra católicas foi cancelada pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nessa terça-feira, dia 30. A ONG, fundada em São Paulo em 83, é filhote de um grupo católicos pela escolha, baseado nas mesmas coisas lá nos Estados Unidos, além da brasileira, há outras dez filiais espalhadas no mundo, em especial na América Latina. A rede de ONGs acredita que a doutrina da Igreja Católica pode ser contestada e debatida por toda a comunidade religiosa. Um absurdo, uma burrice. Pessoas se acharem maiores do que a Igreja e do que o ensinamento de Cristo. E ainda, por sinal, se dizem católicas e não são católicas nada. O que apoiam é o ceifamento de vidas de crianças. Isso está errado, contrário à palavra de Deus. A pedido da Associação Centro Dombosco, organização Liga Católica, com sede no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou em outubro de 2020 que a ONG não poderia usar o termo católicas sob a alegação de que havia uma incompatibilidade entre o propósito da organização e a religião católica. O Catecismo da Igreja Católica, número 23 e 22, diz que desde que foi concebida, a criança tem direito à vida. Ou seja, qualquer coisa que seja contrária a isso é gravemente imoral. Ou seja, qualquer coisa que seja contrária a isso é imoral. A Igreja pune com a pena canônica descomunhão. O número 2272, a colaboração formal para essa situação que não podemos falar o nome, constitui uma falta grave. Quem procurar esse tipo de coisa incorre em excomunhão pelo fato de mesmo se cometer o delito e nas condições previstas pelo direito. A Igreja não pretende, desse modo, restringir o campo da misericórdia. Simplesmente manifesta a gravidade do ocorrido. O prejuízo irreparável causado ao inocente que teve sua vida tirada, os seus pais e toda a sociedade. Segundo essa organização aí, a defesa desses direitos não é incompatível com os valores do catolicismo. Atuamos com base na justiça, dignidade humana, liberdade de consciência e o direito de decidir. Democráticos, pelos princípios democráticos, tanto quanto cristãos. Ou seja, querem falar que são católicas, mas querem pisar no catecismo e na Bíblia. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. E o engraçado é que a decisão do STF aí, nessa vara, foi que uma organização de leigos não pode pedir pela Igreja. Nem mesmo, por exemplo, a CNBB pode. Porque a CNBB é uma conferência de bispos. Ou seja, nesse caso, teria que um bispo da Igreja Católica individualmente como igreja pedir. Ou a anunciatura apostólica. Ou seja, então pedimos, encarecidamente, que algum bispo aí entre na justiça para impedir essas senhoras aí, ou não senhoras, não sei, usarem o nome de católicas pelo direito de decidir. Porque de católicas não tem nada. O que elas pregam e querem são totalmente contrários aos ensinamentos da Igreja. Se o Centro Dom Bosco não pode pedir, então, algum padre, algum bispo, como Igreja Católica, tem que analisar essa situação e fazer entrar na justiça contra. Porque não é possível. Na realidade, a gente vê a justiça aí, ela atuando de uma forma desastrosa, né? É a mesma coisa de eu falar que eu estou cuidando da água, cuidando da natureza, e no outro dia eu estar lá cortando água e jogando óleo no rio. Não tem lógica. É isso o que essas mulheres fazem. Dizem que defendem esses direitos, mas o que elas estão defendendo é só uma coisa satânica, uma coisa que vai contra os princípios de Deus. Que nós rezemos pela Igreja, rezemos por essa situação, e que essa reversão seja revertida e que elas não tenham o direito de usar o nome católicas, porque de católicas não tem nada. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.